Tô louco! Não tomou nem um, nem um beijo, não tô vendo! Põe a cerveja! Vamos ver, vamos ver! Eu acho que foi demais! Ah! Não dá! Tá caindo! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Vale! Vamos ver, vamos ver! Olha, vamos ver! Vamos ver, vamos ver... Obrigado.